Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre final de conto desconhecido. Vocês sabem o que é isso? Final de conto desconhecido é quando vocês vão terminar um conto que vocês ainda não conhecem, que vocês não conhecem a história. E aí, quando é esse tipo de escrita, o que é que nós precisamos garantir? Precisamos garantir que o final apresente coerência com a história, então você vai precisar ler e pensar quem são esses personagens, o que acontece, qual é o conflito que aconteceu nessa história, para que você possa terminar de maneira coerente. Os personagens que aparecem no final, tem ligação com a história original? Então, assim, eu posso terminar uma história colocando outros personagens que não estavam no conto? Há um discurso direto ou indireto? Então, esse narrador, quem está contando essa história? Ele está participando dessa história? Ele só está contando de fora? Então, isso também precisa ser mantido nesse tipo de escrita. E o desfecho? O desfecho deve envolver os personagens principais da história e ser coerente com o conflito gerador. No outro vídeo, vocês viram que sempre que tem um conto, ele tem um problema, um conflito, e depois ele tem um desfecho, né? Então, e quem é que participa desse conflito? Quem é que participa do clímax da história e do final? São os personagens, né? Então, eles precisam ser coerentes com o início da história. Esses são alguns pontos que vocês precisam lembrar na hora de fazer uma produção de final de conto desconhecido, tá? Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um bom texto. E agora, vamos pensar assim, quando a gente escreve, após terminar a escrita, né? De qualquer conto, seja de uma reescrita, uma reescrita de um conto conhecido, uma escrita de autoria, ou um final de conto desconhecido. Sempre que eu termino, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que revisar esse texto, né? Eu faço e depois eu leio novamente. E o que eu tenho que observar? Quem está contando essa história? Se ela é primeira ou terceira pessoa, né? Como eu falei pra vocês, quem está contando, está participando, não está participando. Eu tenho que prestar atenção, se do começo até o final eu mantive isso, né? Pra que ele seja um texto com coerência, gostoso de ler, que as pessoas entendam. Eu usei o diálogo entre os personagens e uma pontuação adequada? Então, teve diálogo nesse meu conto? Eu usei a pontuação adequada pra isso? E eu atentei-me para a organização da escrita, com uso de parágrafo, de pontuação. Então, aqui algumas regrinhas, né? Lembrando que sempre que eu vou escrever, eu preciso escrever pra que outra pessoa leia, né? Então, quando eu escrevo, eu preciso que outra pessoa leia e entenda o que está sendo... O que eu estou querendo dizer com esse texto? Então, essa foi mais algumas dicas sobre produção de textos, né? Produção de contos. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E usem sempre essas dicas quando forem fazer uma produção. Tchau, tchau! 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 Tchau!